Olá, galera, e aí, beleza? Tô aqui hoje, professora Rebeca Guimarães, pra resolver uma super bateria de exercícios sobre atendimento. Dentro do conteúdo de atendimento pras carreiras bancárias, a gente tem uma série de pontos cobrando marketing. Então, a partir de agora, nós vamos dedicar a atenção pra resolvermos questões de provas passadas, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica Federal, voltadas pra matéria principalmente de marketing e técnica de vendas. Vamos lá, então? Vamos colocar na tela a primeira questão, a questão de número 1. O atendimento bancário, ele pode ser classificado como um tipo específico de serviço. E como tal, ele apresenta uma série de características que posicionam esse produto nessa categoria. A característica que não pertence à categoria dos serviços é a... Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Quais são as quatro características dos serviços? O serviço, ele é... Como é que ele é? Ele é... Perecível. Pere-ci-bi-lidade. Ok? Outra característica do serviço, intangibilidade. Intangibilidade. Outra característica do serviço, variabilidade. Vari-bi-li-dade. E a última característica do serviço, inseparabilidade. Beleza? Então, vamos analisar agora. In-se-pa-bi-li-da-de. Ok? Estão aqui as quatro características dos serviços. Então, o que é a perecibilidade? Ele não pode ser estocado. Ele é perecível. Então, perecibilidade é uma característica dos serviços. Intangibilidade. É porque o serviço, ao contrário do produto, o serviço nunca vai poder ser tocado. Você nunca vai poder pegar no serviço. Então, intangibilidade está aqui. Variabilidade é porque o serviço, ao contrário do produto, ele pode variar dependendo de quem presta o serviço e quem recebe a prestação do serviço. Variabilidade também pode ter outro nome. Pode ser também chamado de heterogeneidade. Ok? Heterogeneidade é a mesma coisa que variabilidade. Então, também é uma característica do serviço. E inseparabilidade, porque o consumo e a produção não podem ser separados. Então, inseparabilidade também está aqui. A única característica que não pertence à categoria dos serviços é a estocabilidade. Ok? Então, letra certa, letra C. Vamos agora para a leitura da questão 2. O marketing, segundo Kotler, no ano de 2000, o marketing pode ter diferentes tipificações. Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito de marketing direto. Eu não sei se você sabe que o marketing direto é hoje o mais típico meio de marketing utilizado pelos bancos brasileiros. O marketing direto é aquela ferramenta utilizada pelos bancos, principalmente, poderíamos trazer um exemplo de marketing direto, é o telemarketing. Então, o que é o marketing direto? Primeira característica do marketing direto é que ele é um sistema interativo. Então, a empresa vai interagir com o cliente. A segunda característica do marketing direto é que ele pode utilizar uma ou mais mídias de propaganda. Mídias de propaganda é, por exemplo, um jornal, televisão, internet, telefone, e-mail, todas essas são consideradas mídias de propaganda. O marketing direto pode utilizar uma ou mais mídias de propaganda. Agora, duas características que definitivamente marcam o marketing direto é, ou são, a primeira é que o marketing direto, ele consegue atingir a clientela em qualquer localização geográfica que ela se encontre. Então, se eu te telefonar, mesmo que você tenha saído da sua casa, mesmo que você tenha viajado para uma outra cidade, para uma outra região, mesmo assim eu consigo te alcançar? Sim! Essa é uma característica do marketing direto. Alcança a clientela em qualquer localização geográfica. E para terminar o marketing direto, a sua última característica é a mensuração. O marketing direto permite que nós possamos mensurar, quantificar o trabalho desenvolvido. Então, eu sou do telemarketing, eu liguei para um cliente, ou melhor, eu liguei para 100 clientes, e dos 100, 20 aceitaram comprar, adquirir o meu seguro para automóveis. Então, eu alcancei a clientela em qualquer localização geográfica, e também consegui resultados mensuráveis. Essas são as características do marketing direto. Vamos então achar uma alternativa que traga essas características. Coloca aí, André, para a gente na tela, letra A. Marketing direto é um conjunto organizado de dados sobre compradores e clientes potenciais, que são acessíveis para receberem propostas. A letra B diz que o marketing direto é um conjunto diversificado de ferramentas de incentivo. Em sua grande maioria, incentivo de curto prazo, visando estimular a compra mais rápida. Não, essa letra B, inclusive, aqui se chama promoção. Vamos aproveitar para defini-la. Se chama promoção de vendas. Então, o que é uma promoção de vendas? É um conjunto diversificado de ferramentas para incentivar a compra. Em sua maioria, uma ferramenta para incentivar a compra a curto prazo, visando então estimular uma compra rápida. São exemplos de promoção de vendas. Amostras grátis. Também são exemplos degustações, teste drive, cartão fidelidade, e também algum tipo de desconto, brinde ou quaisquer coisas do mesmo gênero. Então, quando você faz algo para incentivar a compra em curto prazo, é promoção de vendas. Não é marketing direto. Não pode ser a letra B. A letra C diz que marketing direto é uma estratégia eficaz de oferta para se ajustar às necessidades do mercado-alvo. Também não. A letra D diz que o marketing direto é uma estratégia para testar, sob condições reais de mercado, a eficácia de diferentes componentes de oferta. Não. E a letra E diz que o marketing direto é um sistema interativo de marketing, que utiliza um ou mais veículos de propaganda para efetuar uma resposta mensurável ou E em qualquer transação, transação em qualquer local. A letra certa é a letra E. Esta é a definição de marketing direto. Vamos, então, agora, para a leitura da questão 3. Em um treinamento interno para a equipe de atendimento de uma agência bancária, um consultor afirmou que uma etapa importante na realização de uma venda é a pré-abordagem. Que consiste no quê? Então, primeiro, eu queria te perguntar o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Eu queria te perguntar quais são as etapas da venda. A primeira etapa da venda, qual é? É a pré... Ai, desculpa, que pré-abordagem. É a prospecção... A prospecção... E qualificação. Essa é a primeira fase. Daqui a pouco eu explico cada uma delas, depois de enumerá-las. A segunda fase se chama, então, pré-abordagem. A terceira fase se chama abordagem. A quarta fase se chama apresentação e demonstração. É a apresentação e a demonstração. A quinta fase da venda é a superação de objeções. Superação de objeções. A sexta etapa é chamada de fechamento. É o fechamento da venda. E a sétima fase é a pós-venda. Após-venda ou acompanhamento. Acompanhamento. Ok? Então, vamos agora explicar cada uma das fases. Vamos supor que você queira vender seguro de automóveis. A fase da prospecção e qualificação, você vai identificar quem são os clientes potenciais. Então, os clientes potenciais são todos aqueles que tenham automóveis. Concorda? Então, essa é a fase da prospecção e qualificação. É você identificar os clientes potenciais. A pré-abordagem, você vai conhecer melhor as características. Aí, você viu que o cara tem um carro, mas é um Fusca 66. Poxa, se é um Fusca 66, fica difícil vender um seguro para ele. Um carro mais estiloso, um Fusca 66, placa preta. Com certeza, não é um seguro qualquer. Então, acabo descartando, acabo colocando fora do baralho esse proprietário do Fusca 66. Então, a prospecção e a qualificação é aquele momento que a gente vai identificar quais são os clientes potenciais. A pré-abordagem, então, antes de eu abordar o cliente, é aquela fase, então, que eu vou conhecer as características do meu cliente para poder entregar um produto ou serviço redondinho, de acordo com as necessidades, de acordo com as expectativas do meu cliente. Então, essa é a segunda fase, é a pré-abordagem. A pré-abordagem consiste em conhecer melhor as características da clientela. A terceira fase é a abordagem. E é claro que na hora da abordagem, tudo será levado em consideração. Como, por exemplo, a entonação da sua voz, a forma como você se veste, a maneira de olhar, a maneira também de apertar a mão, a própria questão da pontualidade, a questão do vocabulário, do tipo de assunto que você puxa. Então, a forma de abordar, ela também será decisiva na hora de se empreender uma boa venda. A quarta fase é, então, chamada de apresentação e demonstração. É nessa fase que muitos teóricos aconselham que você introduza a técnica AIDA. A AIDA. A técnica AIDA consiste em despertar a atenção do cliente. Depois que você despertou a atenção dele, você vai tentar despertar o interesse. Depois do interesse, você vai tentar despertar que ele, então, tenha o desejo de consumir, de adquirir aquele produto. E o último, você vai levá-lo para a ação da compra. Ok? Ação da compra. Essa técnica AIDA só vai ser bem introduzida, Ela só vai obter sucesso se você conhecer muito bem o produto ou serviço que você está oferecendo. Não tem como despertar o interesse, não tem como despertar o desejo, nem muito menos a atenção e a ação da compra, se você não souber, na ponta da língua, quais são as características do produto ou do serviço que você está oferecendo, que você está tentando vender. Todo bom vendedor sabe de forma minuciosa cada detalhe do manual de instrução do seu produto. Então, é importantíssimo também que as empresas façam trabalho de marketing interno, que a gente chama de endomarketing, para que os seus funcionários saibam das qualidades, dos pontos positivos dos produtos, que os funcionários, eles próprios, estejam convencidos da qualidade dos produtos que eles vendem e que eles também dominem, de forma profunda e segura, informações, né? Sobre boa parte dos benefícios que o produto pode oferecer. Ok? Então, vamos para a outra fase agora da venda, que a quinta fase é a superação de objeções. A superação de objeções, como o próprio nome diz, é quando o cliente tece algum comentário negativo. O cliente faz, então, uma objeção. Ah, mas está caro. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas... Ai, comprei e não gostei. Então, na verdade, você também tem que estar preparado, na ponta da língua, deve ter uma resposta, para, então, derrubar a objeção do cliente e convencê-lo de que adquirir aquele produto ou serviço é, sim, um bom negócio. A sexta fase, a sexta etapa da venda, consiste, então, no fechamento, né? Você dedicar total atenção na hora da venda, não é porque agora você já vendeu que vai dedicar atenção a outra coisa e deixar o cliente ali. Enquanto não for concluída a venda, você não pode desviar sua atenção. O fechamento é uma fase importantíssima, onde o cliente também tem que se sentir assistido, o cliente também tem que ter uma atenção voltada a ele de maneira personalizada, então, o fechamento é também um momento onde se dedica uma postura adequada, né, para com o cliente. E a última fase é o acompanhamento após venda, que é o marketing de relacionamento. É depois ligar, depois de algum tempo, perguntando se o cliente está satisfeito, perguntando se ele precisa de algum auxílio na utilização do produto, perguntando se ele já fez o uso, né, do serviço que ele adquiriu. Então, na verdade, a gente sempre vai tentar construir uma relação, né, de longo prazo com o cliente para tentar fidelizá-lo, para tentar convencê-lo de que a empresa realmente tem produtos e serviços na medida das necessidades da clientela e que a empresa também tem preocupação em satisfazer, em atender as expectativas dos seus clientes. Ok? Vamos voltar, então, agora para a nossa questão. A questão, então, de número 2, ela diz que... Desculpa. A questão de número 3 diz que a pré-abordagem consiste na fase D. A. Utilização da técnica AIDA. Errado. A técnica AIDA é na quarta fase de apresentação e demonstração. A letra B diz que a pré-abordagem é uma aprendizagem sobre a empresa ou o grupo de consumidores que se constituem em clientes potenciais. E aí, o que você achou da B? Tá boa, não tá não? Vamos ler a letra C. A letra C diz que a prospecção de clientes potenciais. Não. Prospecção de clientes potenciais é a primeira fase. Letra D diz que é o reconhecimento dos sinais de compra que são emitidos pelos clientes potenciais como gestos e comentários positivos. Não. E letra E diz que pré-abordagem é o acompanhamento da satisfação dos clientes potenciais observando se os mesmos repetem a compra. Então, eu acho que você concorda comigo que realmente a letra certa é a letra B. A pré-abordagem é essencialmente uma etapa de aprendizagem. Vamos então agora para a questão 4. Na matriz produto-mercado que também pode ser chamada de matriz Ansoff, as estratégias. 1. De crescimento pela venda de uma maior quantidade de produtos existentes para clientes existentes. E 2. De crescimento pelo atendimento a novos clientes por meio da oferta de novos produtos. Tá. Então, calma aí. Deixa eu propor para você aqui. Eu vou tentar abrir a matriz Ansoff. A matriz Ansoff. Ansoff. Igor Ansoff, na década de 50, fez esse quadro, essa matriz. Ai, 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 Rebeca. Vamos ver se você consegue. Ela seria mais ou menos assim. Aí, ela seria assim. Assim também. Deixa eu ver. Aí, você tem aqui... Não, vamos fazer de novo. Vou primeiro escrever, depois eu faço as linhas. Produto. É um plano cartesiano, né? Produto versus mercado. Agora, a questão é o seguinte. O mercado... O mercado... Ele pode ser... Deixa eu apagar aqui. Aqui. Acho que agora vai sair. Legal. Tá? Então, o mercado pode ser existente. Desculpa, o produto pode ser já existente. E o produto pode ser novo. E aqui, o mercado pode ser novo. E o produto pode ser existente. Você entendeu? Então, a gente tem aqui... O mercado e o produto. Tá? A gente também chama a matriz Ansoff de matriz, mercado, produto. Então, eu queria deixar claro aqui que é matriz, mercado, produto ou Ansoff, né? Porque é uma relação aqui do mercado com o produto. O produto e o mercado já podem ser existentes ou podem ser novos. Então, vamos lá. Quando o mercado é existente, o produto é existente, você, então, está buscando penetração de mercado. Penetração de mercado. Então, nota que tudo já é existente. Tá? Tudo já é existente. Tanto o mercado já existe, como o produto também já existe na praça. Então, se você está querendo expandir, você está buscando penetração de mercado. Agora, se o produto é novo e o mercado já é existente, você está querendo desenvolver o quê? Desenvolvimento... Do produto. Porque o produto é novo. Então, você quer desenvolver o produto. Agora, se o produto já existe e o mercado é novo, aí é desenvolvimento... De quê? De mercado. Porque aqui quem é novo é o mercado. Então, a gente quer desenvolver o mercado. Agora, se o mercado é novo e o produto é novo, aí a gente chama de diversificação. Diversificação. Tá? Então, novamente. A gente tem uma relação entre o mercado, entre o mercado e o produto. Ok? Se o mercado é existente e o produto é existente, é penetração de mercado. Se o mercado é existente e o produto é novo, é desenvolvimento do produto. Agora, se o mercado é novo e o produto já é existente, aí o desenvolvimento é do mercado. Agora, se tudo é novo, tanto o produto é novo como o mercado é novo, aí chama de diversificação. Essa é a matriz Ansoff, ou também chamada matriz mercado-produto. Agora, volta lá. Você pegou isso aqui, então? Volta lá. Ele diz, crescimento pela venda de uma maior quantidade de produtos, produtos existentes, para clientes, mercado existente. E o segundo é cliente novo, mercado novo. Então, qual a primeira? A primeira é penetração de mercado. E quando tudo é novo, que é o caso do segundo, aí é diversificação. Diversificação. Ok? Vamos ver aqui, então, no próximo slide, se tem essa alternativa. Penetração de mercado e desenvolvimento de mercado? Desenvolvimento de mercado, não. Desenvolvimento de produto e diversificação? Não. Desenvolvimento de mercado? Não. Penetração de mercado e diversificação é essa. Beleza? Então, tá. Quatro, o cross-selling. O que é o cross-selling? Cross-selling é venda cruzada. Venda cruzada. Não falei venda casada. Eu falei venda cruzada. O que seria, por exemplo, a venda cruzada? Quando você, por exemplo, é um gerente que liberou o financiamento de um automóvel. Então, você liberou o financiamento de um automóvel. É natural que você também ofereça ao seu cliente que está financiando um automóvel que você ofereça um seguro de automóvel? Então, financiou o automóvel, É natural que você ofereça um seguro de automóvel? São coisas que têm a ver um com o outro? Sim. Então, isso se chama venda cruzada. Venda cruzada é alguma coisa que tem a ver com aquela situação que está sendo negociada. Então, se eu estou negociando a liberação de um financiamento para a compra de um automóvel, nada mais natural que eu te ofereça um seguro de automóvel. Tudo bem sobre a venda cruzada e não casada? Então, tá. Esse é o cross-selling. A questão fala justamente sobre ela. Coloca aí na tela, vamos lê-la. A questão de número 4 diz que o cross-selling é uma técnica de vendas que incrementa o relacionamento dos clientes com os bancos. Qual das situações a seguir representa um exemplo de cross-selling? A. Ao monitorar os hábitos de compra dos clientes, o gerente identifica o perfil de cada grupo de correntista e segmenta toda a carteira da agência. Não. Segmentação de mercado não é cross-selling. B. Com base nas informações sobre a família do cliente, provenientes de um empréstimo que ele fez junto ao banco, seu gerente ofereceu um seguro residencial. Esse é o cross-selling. Você obteve informações sobre a família, liberou o empréstimo e aproveitou para oferecer um seguro residencial. Isso é cross-selling. Letra C. Cross-selling são informações pertinentes sobre o impacto dos impostos nos investimentos disponíveis apresentados ao cliente na internet banking. Não. Letra D. Diz que o cross-selling são os clientes preferenciais. Eles serão selecionados para que a equipe da agência possa efetuar ligações telefônicas agradecendo o relacionamento com o banco. Não. Letra E. Diz que o cross-selling é uma série de vantagens em empresas conveniadas, tais como clínicas, academias e cursos de língua e é oferecida para clientes especiais. Não. Tá? Então a letra certa realmente é a letra B. Vamos então agora para a questão de número 6, que afirma que um grande banco brasileiro acaba de lançar um pacote de produtos financeiros para atender a jovens de alta renda. Nas campanhas internas de orientação às equipes de vendas e atendimento, o público-alvo foi descrito da seguinte forma. A idade do público é entre 25 e 39 anos, eles têm alta renda e são profissionais de nível superior. Eles também são residentes de grandes centros no eixo norte e nordeste. E eles também apreciam alimentos sinos, gostam de viagens ao exterior e participam de eventos ligados à arte e à cultura. A questão pergunta, quais são os três níveis de segmentação do mercado consumidor, feitos respectivamente, ali no exemplo dado pela questão. Então, voltando aqui, se eles têm entre 25 e 39 anos, têm alta renda e têm nível superior. Isso aqui são aspectos demográficos, ok? Então, demografia, demo é povo, grafias são dados. Então, isso aqui é o dado do povo, o que todo mundo tem. Tem idade, tem renda, tem uma profissão. A segunda característica aqui, ela então é geográfica. É o eixo norte-nordeste. E o terceiro aqui é psicográfico. Psicográfico tem a ver com as suas características pessoais, com gostos, predileções e simpatias. Então, é demográfico, geográfico e psicográfico. Então, vamos tentar achar demográfico, geográfico e psicográfico, letra certa, letra A. Ok? Vamos então agora para a questão 7, dadas as afirmações abaixo. Primeira afirmação, a satisfação é definida como uma avaliação objetiva, com respeito a um bem ou a um serviço, contemplando ou não as necessidades e as expectativas do cliente. Por que, segundo a afirmativa, a satisfação é influenciada por contrapartidas emocionais dos clientes, pelas causas percebidas para o resultado alcançado com o bem ou com o serviço e por suas percepções de ganho ou preço justo. Então, vamos lá. A primeira questão aqui, a primeira afirmativa, diz que a satisfação é definida como uma avaliação objetiva. Isso aqui está errado. Satisfação não tem nada de objetividade. Quando a gente fica satisfeito, inclusive, é um campo muito mais do emocional que é envolvido do que do racional. Então, a satisfação é algo bem subjetivo, a satisfação é algo que também transita fortemente no campo emocional. Então, dizer que a satisfação é uma avaliação objetiva está errada. Agora, quando fala que a satisfação diz respeito a uma avaliação que você faz do desempenho, do bem ou do serviço, aí eu concordo, contemplando ou não as necessidades e expectativas do cliente. Concordo. Por que contemplando ou não? A satisfação, ela varia. Então, não contemplou e aqui contemplou. Então, a satisfação, ela é medida aqui, nesse espaço, de contemplação ou não. Então, a satisfação pode estar aqui, a satisfação pode estar aqui, ela pode estar aqui. Ok? Então, a satisfação, contemplando ou não as necessidades. O único erro na afirmação é a palavra objetiva. Agora, a segunda afirmativa diz que a satisfação é influenciada por contrapartidas emocionais, pelas causas percebidas para o resultado alcançado e por suas percepções de ganho ou preço justo. Certo. Então, letra certa é a letra D, porque a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. Vamos agora, então, para a questão de número oito. A matriz de SWOT é um instrumento que auxilia os bancos a analisar o mercado e a determinar as metas da empresa. Ao elaborar essa matriz, um banco concluiu corretamente o quê? Então, o SWOT vai analisar o quê? Vai analisar quais são os seus lados fracos, quais são os seus lados fortes, quais são as ameaças e quais são também as suas oportunidades. Então, lado fraco, lado forte, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Então, vamos lá. A matriz SWOT fez perceber um aumento do poder aquisitivo da classe C e D no Brasil, representando uma força para o banco. Não, né? Então, não é porque houve aumento do poder aquisitivo da classe C e D que vai apresentar uma força para o banco. Letra B, o cenário econômico está negativo do mercado e isso é uma ameaça para o próximo exercício de vendas. Esse é o certo. Então, é uma ameaça. Uma ameaça. Letra C, forte preparo da equipe em relação às técnicas de vendas? Não. Protecionismo externo para produtos brasileiros? Não. Saída do mercado de um banco concorrente é uma força para que a equipe melhore seus resultados? Não. Então, na verdade, a grande ameaça aqui é o cenário econômico que pode refletir sobre as vendas. Nove. Um determinado banco apresenta um pacote de serviços bem avaliado, tanto por seus clientes quanto pela opinião pública em geral e cobra taxas também mais baixas do que os seus concorrentes. Essas vantagens são apresentadas em suas propagandas, que são veiculadas em meios de comunicação de massa e obtêm elevadas taxas de copy e recall. Contudo, esse banco conta apenas com dez agências localizadas em cinco capitais do Brasil e não consegue atender às demandas de todos os potenciais clientes de seus serviços. Então, o banco, ele é bem avaliado, ele tem um pacote de serviços bem avaliado, ele cobra taxas mais baratas, ele apresenta suas vantagens em suas propagandas, ele tem um problema que é o fato de atuar apenas, só tem dez agências localizadas em cinco capitais. Então, qual é o ponto fraco de estratégia de marketing desse banco, né? Levando em conta o mix ou o composto de marketing ou os quatro P's, né? É a praça dele que é fraca? É o produto dele que é fraco? É o preço dele que é fraco? Ou é a propaganda dele que está fraca? O que está fraco para esse banco? Esse banco tem um produto como todos os outros bancos têm. Então, ele tem um produto adequado ao mercado. Ele tem um preço mais baixo que a concorrência. E na propaganda, todas as vantagens são apresentadas. Mas ele só tem dez bancos atuando em cinco capitais. Então, o problema dele é a praça. Letra certa, letra A. Tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão. Questão 10. Ao analisar a solicitação de crédito para uma indústria de alimentos, o gerente de um banco questionou o proprietário a respeito do composto de marketing da empresa. Logo, ele está se referindo especificamente a quê? A promoção de vendas, aos descontos fornecidos ao consumidor final, a qualidade dos produtos e a propaganda realizada pela indústria. Então, promoção de vendas, aí é uma coisa bem específica, né? Não concordaria com esse. Desconto fornecido ao consumidor final, também não concordo. Letra B. O mix ou o composto, o composto de marketing da empresa seria estratégia de recursos humanos? Não. Planejamento estratégico? Não. Controle de gastos? Não. C. Os produtos fabricados, o preço praticado, o sistema de distribuição e a linha de comunicação da empresa. É essa. Tá? Então, produto, preço, propaganda e também a distribuição que é a praça. Letra certa, letra C. Letra D. O posicionamento de mercado? Não. Política de preço? Sim. Ponto de venda? Sim. E linha de produto? Não. Letra E. Planejamento estratégico? Não. Período de pagamento de parcela do empréstimo? Não. Expectativa de retorno e de ganho financeiro imprevisto pela empresa? Também não. Então, realmente, letra certa, letra C. Beleza? Bom, eu particularmente espero que você tenha gostado da resolução dessas questões, que você tenha ficado satisfeito aí, né, com as explicações sobre o marketing e essa é só uma palinha para demonstrar o quanto que a gente precisa estudar, o quanto que a gente precisa se preparar para as questões de atendimento. Eu sou a professora Rebeca Guimarães e eu falo diretamente dos estúdios do Estúdio Aulas. Forte abraço para você e toda sorte do mundo. Tchau!